Mais de 200 pessoas estão desaparecidas e há 24 mortes confirmadas. Na sequência da colisão entra um navio cargueiro e um ferry de passageiros nas Filipinas. O acidente teve lugar ontem, às 21 horas locais, e assim que o dia clareou na cidade portuária de Cebu, os familiares percorriam as listas das pessoas resgatadas e desaparecidas em busca de notícias. Aconteceu muito rápido, estávamos lá dentro a ver uma banda ao vivo, quando ouvimos um grande estrondo e vi a cantora voar na minha direção. Corri a buscar a minha mulher e a minha filha, que estavam a dormir, e fugimos. Podiam ter morrido porque achavam que estávamos a atracar num cais. As operações de busca e salvamento prolongaram-se durante a noite e pela manhã, com vários barcos de pesca envolvidos. O navio de carga é a propriedade da mesma empresa que em 1987 esteve envolvida no desastre do Donha Paz, apelidado o Titanic da Ásia, onde 4.386 pessoas morreram. O ferry tinha 870 pessoas a bordo e deixava o porto na altura do acidente. Tchau, estávamos. Tchau, tchau.